Levantar a mão da igreja Não foi tão fácil assim Não foi um dia chegar no lugar Onde um homem de Deus estava pregando E simplesmente depois da mensagem levantar a mão Sim, esse foi o primeiro passo Mas levantar a mão daquela igreja naquela noite Foi a mesma coisa que me alistar em um exército E ser enviado para uma guerra Sem sequer saber manusear as armas corretamente A maneira que Deus tratou comigo foi uma maneira tremenda Em uma noite, eu estou ali levantando a mão em uma igreja No dia seguinte já estava no meio de uma peleja Em uma guerra espiritual Contra um inimigo que eu servia Mas na verdade não conhecia Porque se a pessoa nem conhecesse o inimigo Jamais se gostaria diante de mim A gente sabe que orixás Bruxaria A gente sabe que essas coisas não são divinas Mas lá na Bahia Lá na Bahia, especialmente em Salvador Quando você vê alguém não se envolver com uma cama, com uma bruxaria É porque em evangélica A ausência do conhecimento de Deus Faz com que as pessoas se atirem Nessas regiões Buscando solução para as suas vidas Acredito que é um costume de todo ser humano Entrar com formas erradas Para tentar solucionar seus problemas E assim foi comigo, foi com a minha família A minha mãe aprendeu com a mãe dela Eu aprendi com a minha mãe Crescia nesse tipo de ambiente Querendo vencer a vida Sonhando com um futuro melhor Eu via meu pai naquela peleja Eu via minha mãe naquela peleja Eu ficava triste Quando via minha mãe subindo a madeira Com uma lava d'água na cabeça Aquilo me deixava murchado Eu queria crescer logo Eu queria cuidar dos meus pais E para que isso acontecesse Eu estava disposto do aborúdo Aí alguém dizia assim Prosta diante do aborúdo Eu me prosturava Aí outro dizia assim Prosta diante de Oxóssio Eu me prosturava Porque o que recalma no meu coração Aquele sonho de cuidar dos meus pais Eu não queria riqueza Pra ser melhor que ninguém Eu não queria uma quantidade de dinheiro Que me colocasse acima de ninguém Eu só queria que meu pai não precisasse trabalhar Que a minha mãe não precisasse Construir marifes nas cidades Que a mãe e minha mãe não precisasse Escorrar a mão Lavando o povo Era só o que eu queria Era a minha grande busca era essa Mas infelizmente Por mais boas que sejam as intenções Se a gente não tem conhecimento de Deus Satanás acaba fisicando a gente Quando a gente convida você Pra ser crente Quando a gente convida você Pra sentar Jesus Não é simplesmente Pra você fazer parte de uma igreja Não é simplesmente Pra você colocar uma Bíblia Na escurada E dizer Agora eu sou crente Não O interesse de quem Presta uma evangélica O interesse de quem Tem um microfone na mão Onde tem cedo no seu lado Onde te convidou É tentar fazer com que Você frequente lugares como esses Pra você aprender mais sobre Deus Pra você se aproximar mais de Deus E o inimigo de nossas almas Não continuar enganando você Pra me trazer tanta tristeza Pra tua vida Porque normalmente é assim É um avião que parece que vai decolar E aí ele dá a volta e volta Pra Cristo de novo São o que acontece com os planos Na maioria das pessoas Que não tem conhecimento com Deus Acaba sofrendo o tempo inteiro Mesmo com o coração cheio de bondade Mesmo carregado de boas intenções Mas só Deus pode solucionar Os nossos planos Eu vou se esclarecer Essas coisas Pra que você não imagine Que tem aqui um grupo de pessoas Que trouxe você pra cá Achando que você é perfeito Talvez seu coração seja mais Cheio de boas intenções Do que o meu Talvez o seu coração seja cheio mais Seja carregado De bondade mais Porque isso é isso Cristãos Mas existe um espaçozinho No coração do homem Que a bondade não pode preencher Que as boas obras Não podem preencher É um lugar que só cabe O nosso Deus No meu Deus E esse espaçozinho aí Que eu quero negociar Com vocês também Esse espaçozinho aí Que eu quero que você tenha Uma aventura pra desentrar O que o resto do seu coração Como eu já disse Talvez esteja Carregado de coisas ruins Oh, não Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu amei Eu amei Envolvido na cruxaria Aprendendo De volta Tentando ser fiel Porque eu não tinha mal Eu tinha uma espéria gatinha Eu todas as noites Quando eu deitava pra dormir Eu ia no quarto Na minha mãe Olhava e via minha mãe Deitada sozinha Porque o meu pai Trabalhava às vezes De manhã e de tarde De noite Normalmente só se via Meu pai em casa Quando estava doente Trabalhando Fim do louco Pra comer Enquanto ele trabalhava Pra alimentar os filhos A coisa já era dura Mas imagine agora Que a casa caiu Imagine agora Que teve uma chuva Muito forte E jogou a nossa sozinha No chão A casa era feita de barro A casa entortou Não dava mais pra morar ali Se ficássemos Estaríamos correndo risco de vida Imagina esta peleja toda Só pra comer Agora imagina Que uma casa no chão Vamos morar na casa Da minha avó Só que visita Na primeira semana É uma bênção Passou de uma semana Irmão Você já tem mais de uma semana Na casa do teu irmão Tá um jeitinho Tá um jeitinho Tá um jeitinho E você sabe o que é legal É que a gente abre a porta Da nossa casa Abrida Alimenta Cuida Dá carinho E depois só saca Falando lá Só sai falando lá Não sai falando lá Só sai falando lá Não conheço Ninguém saiu falando lá Só sai arrependendo No outro Irmão Três meses na casa Da minha avó Tivemos que ir embora Agora a luta Agora a luta Não era mais pra comprar Só a comida Era pra comprar a porta Agora o desespero do meu pai Não era mais só pra comprar o pão Era pra comprar a janela Eu não suportei Peguei um balde velho Que havia lá em casa Uma camisa Que eu não usava mais E fila vagar E fila vagar A mim de uma criança A babaraga Sodeveu Sem força nos braços Nem alcance nas pernas Mas eu tinha que ajudar Ainda uma criança Depois que saia da escola Comecei a cantar Ficou velho Não vem com esses Irmãos Às vezes eu vejo Alguém tem o costume Do brasileiro Que mora Para os Estados Unidos Até rindo Que é falar mal no Brasil Eu prosperei Eu prosperei Eu até entendo Às vezes a pessoa Cria esse escudo Pra poder arranjar forças Pra permanecer aqui Irmão, eu vou te dar um conselho Você ainda não viu Morar nos Estados Unidos Se tivesse mostrado aqui Sem precisar É atirar pernas no Brasil O Brasil também cura a mão Cada um com a sua particularidade Aqui tem coisa que é melhor do outro lado Lá tem coisa que é melhor do outro lado Mas se você escolheu viver aqui Se Deus te trouxe pra esse lugar Não sei como é que você pensa Ele peça o nome de Jesus Pare de falar mal no Brasil Pare do nome de Jesus Eu comecei a cantar Ficando velho Eu vendia osso de animal Aqueles que pegavam Aqueles ossos de boi Que ficam na porta dos assuntos Eu vendia aquilo Eu lavava carro O que eu não suportava mais Era ver minha mãe naquela missão O que eu não suportava mais É ver meu pai e minha mãe Contando as coelhas Ó, hoje eu compro livro de um Amanhã a gente compra uma meia pro outro E às vezes chegávamos no final do ano Aí me tá faltando coisas pra escola Eu quando eu pregava mais Era pra ser domingado Na minha escola Os meus amiguinhos Me atirando perto Porque às vezes eu tinha que ir pra escola Com um sapato feio Ou às vezes até de chilena Eu disse não Eu vou vencer Eu vou vencer Porque não é possível Eu não vou Meus pais não vão chegar Na velhice Nessa família Que eles estão vivendo E entrando E saindo E a galera Trabalhando junto Aí de repente Meu irmão Me convém com o Evangelho Deus me abençoe E a primeira coisa que eu fiz Quando eu consegui Ter um pouco de dinheiro Foi comprar um apartamento No condomínio Mais luxuoso Salvador E Deus me abençoe E você Viva-se Não precisa Não precisa Comprar um apartamento No chão Não Então telefonem Não sinta vergonha Porque você não liga E seu filho Porque sua mãe E seu pai Quer que você Não é seu dinheiro É seu carinho Então telefonem Eu acho que Deus Está falando tremendamente Essa grande pergunta Ele não é pro nada Diz Dá um telefonema É só o telefonema Só o telefonema Um tio só Dá um telefonema Não sinta vergonha Na vida que você tem aqui Louvado seja Deus Louvado seja Deus Não sinta vergonha Da escolha que você fez Da sua vida Porque você não quer Ficar aqui Então abraça isso Gosto daqui Mas não o telefonema Para quem ficou Para trás Só o telefonema Falei para o meu pai A partir de hoje O senhor não trabalha mais A partir de hoje Minha mãe O senhor não trabalha mais Mas sabe o que a minha mãe Me diz? Eu não quero que o senhor Não se fique me dando dinheiro Eu quero que você Venha me ver Meu filho Depois de tanta luta Tanto sacrifício E valeu a pena O meu coração valeu a pena Aí quando eu imagino Que a minha mãe Vai dar salvos de alegria Ela diz Olha, muito obrigada Tudo que você está fazendo Meu filho Mas o que eu quero É que você venha me ver Você não pode ainda Ver com circunstâncias Não, também foi o meu Dá um telefonema Não, sim, dá uma boa Você vai pegar Esse ventinho de telefone Hoje, depois do mundo E vai dar um telefonema Você vai dar um telefonema Adore Deus Adore Deus Adore Deus Adore Deus E eu falo isso Com muita autoridade Sabe por quê? Quando eu me meti com maconha Quando eu me envolvido Em cocaína Eu tive que sair de casa Foi a maior recepção Que meu pai poderia ter passado Eu perdi um irmão Com 21 anos Meu irmão me funcionava Na polícia Usuário de drogas O meu pai já tinha perdido Um filho Agora a esperança Estava toda temposa De cima de mim E de repente Eu me envolvido com drogas também O meu pai preferia dizer Não era por humildade Era por vergonha Porque se tem uma coisa Que é triste de se olhar É os olhos De um pai Que teve a aconha Do filho E eu não consegui Encarar meu pai de frente Fui pra rua Passei a privação Depois que me converti No evangelho Eu resolvi procurar Os meus pais Quando eu cheguei lá Meu pai não quis me receber Fez aquela ignorância E Deus falou no meu coração Tremendamente Ele não é ruim Ele só está sofrendo Ele não é ruim Ele só está triste Ele não é ruim Ele só está sem esperança Seu pai não é ruim Sua mãe não é ruim Ele só está triste Só estão sem esperança Eu sentei com meu pai E disse Meu pai Me perdoe Porque eu peguei contra o céu E peguei contra ti Meu pai Eu mudei Sabe o que meu pai fez? Botou um detetido Atrás de mim Um investigador Onde eu estava Tinha uma pessoa Atrás de mim E eu glorificando a Deus E a pessoa Dando notícias a ele Olha seu filho Foi numa igreja Não sei aonde Olha seu filho Foi numa igreja Não sei aonde Olha seu filho Foi num culto Não sei aonde Meu pai só tinha notícias De cultos Cultos Ele foi pra tal culto Ele foi pra tal culto E o meu pai Já conseguiu viver no ar E hoje somos grandes amigos Novamente Pede mais uma vez Pra crer no ar Olha Pro lado Tira tão telefonema Não Tira o telefonema Usa o seu Ó Fala no ar Obrigado Seja Deus